O Botafogo pega o Brasiliense amanhã, pela segunda fase da Copa do Brasil. Chegou a hora de o tapete ser estendido e fixado no estádio Nilton Santos. O novo gramado sintético entrou na fase final de instalação. Fechado desde janeiro, o estádio tem previsão de reabertura para jogos em abril, justamente nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, o time segue mandando partidas em outros estádios. Amanhã, o Botafogo enfrenta o Brasiliense no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. O jogo eliminatório vale vaga para a terceira fase da Copa do Brasil. E em caso de empate, a decisão será nas cobranças de pênalti. E depois desse jogo aí da Copa do Brasil, o Botafogo ainda tem o Campeonato Carioca para jogar. Mesmo eliminado da fase final do torneio, o time está nas semifinais da Taça Rio. A competição reúne do quinto ao oitavo colocados da fase classificatória. E dá ao campeão vaga na Copa do Brasil do ano que vem. No próximo sábado, o Botafogo enfrenta a portuguesa no estádio Luso-Brasileiro. O segundo jogo da semifinal será no dia 26 deste mês, com o Botafogo mandante em volta redonda. E enquanto a transformação acontece no gramado do Newton Santos, o Botafogo busca superar a má fase do time dentro de campo. É um momento que a gente precisa ter muita resiliência, trabalhar, buscar melhorar aquilo que tem que ser feito. Eu acho que é uma resposta que todos têm que dar. E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês, meus filhos? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Grava aí na sua agenda. Amanhã tem Botafogo pela Copa do Brasil contra o Brasiliense. Jogo único. Se empatar, é pênalti. Se perder, está fora. Se ganhar, avança para a terceira fase. Sábado, temos Botafogo e Portuguesa pela Taça Rio do Campeonato Carioca. Lembrando que o Botafogo não pode abrir mão disso, porque vai levar o time à Copa do Brasil de 2024. Então o Botafogo precisa vencer essa semifinal e vencer a final. São três times pequenos e o Botafogo tem sim obrigação de vencer a Taça Rio. Se o Botafogo estivesse jogando com o time Sub-23, é outra coisa. É o time titular que não fez boa campanha, não passou bem pela primeira fase da Copa do Brasil, não se classificou para a semifinal do Campeonato Carioca. Então tem obrigação, sim, de vencer a Taça Rio desse ano para poder estar na Copa do Brasil 2024, que também é obrigação do Botafogo isso. Então coloca na sua agenda. Amanhã e sábado temos jogo do Botafogo para sofrer um pouquinho mais. Mas se Deus quiser, a gente não vai sofrer. Se Deus quiser, a gente não vai sofrer. Botafogo vai estar com o time completo, Chiquinho Soares voltando, Marçal voltando, Coeste, Adriel. Todo mundo vai estar ali, tá? Todo mundo. Então é só jogar bem. Parece que é tão difícil falar isso para o Botafogo esse ano, né? Joga bem. É impossível. Mas vai melhorar, família. Vai melhorar. Tenho certeza disso. E as obras ali no estádio Nilton Santos andam a todo vapor. Está bonito para caramba, né, galera? Aquele gramado sintético ali. Eu sei que também tem que levar um tempinho para os jogadores aprender a jogar num campo sintético, que é diferente do gramado normal, o híbrido. Mas o Botafogo tem que voltar a treinar também nesses campos sintéticos aí para poder chegar no Campeonato Brasileiro já se conhecendo o seu próprio estádio. Isso é importante. Então o Botafogo acho que tem que providenciar isso aí. De alguma forma, o Botafogo precisa treinar em campo sintético. Ah, mas não faz tanta diferença. Faz diferença. A bola corre muito mais rápido, o gramado é mais leve. Faz diferença sim. Então o Botafogo precisa se acostumar com o seu próprio. Não vai esperar acabar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro para falar que agora a gente está se adaptando ao gramado, né? Que pode ser tarde demais. Então tem que dar um jeitinho ali de botar esse time para treinar num gramado sintético de alguma forma para quando chegar o Campeonato Brasileiro em abril já estar conhecendo mais ou menos como é que vai ser jogar em casa. Porque ano passado eu fiz vergonha jogando em casa. Ó, falta pouquinho para o canal chegar a 10 mil inscritos, cara. Pouquinho mesmo. Aí você pode ajudar a gente aqui. Mas como, Zé, como é que eu vou te ajudar? Pô, cara, compartilha aí com seus amigos no grupo de WhatsApp, Facebook, manda mensagem. Todo mundo tem um amigo botafoguense. É impossível que tu não tenha um amigo botafoguense? Um colega, um parente? Manda um zap para ele lá. Aqui é o link de um amigo meu, aqui é o zoeiro do fogão. Todo dia traz conteúdo para a gente aqui. Todo dia tem novidade do Botafogo. Ele está sempre postando lá. Pô, ele está se esforçando. Pô, o cara é maneiro. Só um cara maneiro que não me conhece pessoalmente. Pô, de repente um dia a gente se conhece aí e toma uma cerveja junto. Então dá uma moral, o canal vai chegar aí a 10 mil. Eu espero que esse Botafogo vencer aí o Brasiliense. Tenho certeza não. Espero, né? Continuar com o espero. Eu espero que o Botafogo vencendo, o canal aí dá uma crescida e a gente bate 10 mil. Quem sabe? Se você ajudar, a gente consegue bater isso aí depois da vitória do Botafogo contra o Brasiliense. Chegando a 10 mil aí, pô, top de bola. Vai ajudar bastante o canal aqui. E isso motiva cada vez mais eu vim aqui sentar aqui pra falar com vocês. Porque aí se não começa a dar aquela desanimada. Pô, o canal não está crescendo, não está crescendo. E eu sei que tem gente fiel aí ao canal. Assiste desde o início. Sempre comenta, deixa os comentários aí. Pô, cara, muito obrigado aí por você estar aqui me aturando. E a gente aturando o Botafogo. A gente atura o Botafogo aí há tantos anos. Eu aturo o Botafogo aí há mais de 30. Então, né? Você não busca nada dar uma moral aqui ao canal. E outra moral que vocês podem dar também é aí, ó, nosso Instagram. Vá lá, segue a gente, curta, compartilha esse vídeo aqui, tá? Ativa o sininho que toda vez tem vídeo importante falando sobre o nosso Botafogo. Eu estou sempre aqui trazendo o conteúdo pra vocês, tá? Por hoje é só. Amanhã tem jogo e amanhã a gente fala mais sobre o Botafogo. Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Até a próxima. Fui! Fui!